Olá, sou o professor Gatian do canal Matemática para Vestibulares, Enem e Concursos Públicos, continuando com a resolução de questões para o concurso da Petrobras. As provas estão marcadas para o dia 30 de abril de 2023, portanto, continue assistindo as videoaulas do meu canal para que vocês conheçam o perfil da Banca Sebrasp, Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos, lembrando a todos que as questões objetivas da Banca Sebrasp são do tipo certo ou errado, portanto, assistam as videoaulas e fiquem por dentro do perfil dessas questões. Então, vamos para mais uma questão. Julgue o item a seguir, regulativo à sequência numérica. Na sequência de Fibonacci, Fm igual a 1 mais raiz quadrada de 3 elevado a m menos 1 menos raiz quadrada de 3 elevado a m, dividido por 2 elevado a m vezes raiz quadrada de 3, em que f1 é 1, f2 é 1, f3 é 2, f4 é 3, f5 é 5. Os elementos podem ser obtidos a partir da fórmula, para todo m maior que 1. Lembramos que a sequência de Fibonacci é formada da seguinte forma. A soma de dois termos anteriores é sempre o termo posterior. Veja, 1 mais 1 dá 2, 1 mais 2 dá 3, 2 mais 3 dá 5 e assim sucessivamente. Só que existe uma expressão para calcular cada elemento. A pergunta é, esta expressão está correta? Então, o que nós temos que fazer? É verificar para valores de m maior que 1, verificar se isso aqui realmente vai dar esses valores aqui. Como aqui está dizendo que F tem que ser maior ou igual a 1, eu vou colocar m igual a 1. Não teria nem necessidade, porque aqui diz m maior que 1. Bom, se m é 1, veja, fica assim. F1 igual a 1 mais raiz quadrada de 3 elevado a 1 menos 1 menos raiz quadrada de 3 elevado a 1, dividido por 2 elevado a 1 vezes raiz quadrada de 3. Eliminando esses parênteses aqui, eu tenho no numerador 1 mais raiz de 3 menos 1 mais raiz de 3, dividido por 2 raiz quadrada de 3. 1 menos 1 dá 0. Raiz de 3 mais raiz de 3 dá 2 raiz de 3, dividido por 2 raiz quadrada de 3. Portanto, isso aqui, simplificando, o primeiro termo vai ser igual a 1. Portanto, é verdadeiro. Para m igual a 2, vamos verificar como é que fica. O segundo termo da sequência de Fibonacci vai ser F2, 1 mais raiz de 3 elevado ao quadrado menos 1 menos raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado, dividido por 2 elevado ao quadrado vezes raiz quadrada de 3. Agora nós temos aqui uma potência. Quadrada de uma soma e quadrada de uma diferença. Lembrando que o quadrado de uma soma é dado por essa expressãozinha. Quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Quando for menos, fica a segunda parcela menos. Então, calculando aqui, eu tenho quadrado de 1 mais duas vezes 2 vezes 1 raiz quadrada de 3, mais raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado, menos. Aqui a única diferença é que o segundo da parcela é menos. Então, fica 1 menos 2 raiz de 3, mais raiz de 3 ao quadrado. Lembrando, raiz de 3 elevado ao quadrado dá 3. Então, melhorando essa expressão, eu tenho exatamente 1 mais 2 raiz de 3, mais 3, menos 1, mais 2 raiz de 3, menos 3. abrindo esse parênteses aqui. Então, aqui fica menos 1, aqui fica mais e aqui fica menos. Esse 1 com esse menos 1 dá 0, 3 menos 3 dá 0. Então, restaram raiz de 2, 2 raiz de 3, mais 2 raiz de 3, dividido por 4 raiz de 3, que dá exatamente 4 raiz de 3, dividido por 4 raiz de 3. Simplificando aqui, eu tenho exatamente 1. Portanto, F2 é 1. Vamos verificar agora para M igual a 3. Verificar se essa expressão aqui dá 2. Quando M é 3, temos isto aqui elevado a 3, menos 1 menos raiz de 3 elevado a 3. Agora, presta atenção. Eu tenho aqui o cubo de uma soma e o cubo de uma diferença. Lembrando que a regrinha é essa. Quando é mais, fica x cubo, mais 3 vezes o quadrado do primeiro, vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro, vezes o quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. E aqui só muda de sinal. Começa com mais, menos, mais e menos. Agora, vamos calcular isto aqui. Então, vejam. Temos 1, que é o cubo do primeiro, 3 vezes o quadrado de 1, que é 1, vezes a raiz de 3, mais 3 vezes o 1, vezes o quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. Quando aqui é menos, só muda o sinal. Fica menos, mais e menos. Agora, vamos tirar este parênteses aqui. Então, ficaríamos com este termo aqui. Vejam. Não vou nem calcular estes termos aqui, porque vão se anular. Então, fica 1 mais 3, vezes 1, raiz de 3, mais 3 vezes 1, vezes raiz de 3 ao quadrado, mais raiz de 3 ao cubo. E aqui só muda de sinal. Então, fica menos, mais, menos e mais. Dividido por 8 raiz de 3. Agora, observe que interessante. Este 1, com este 1, anula-se. Esta parcela aqui, não importa, deixa na raiz, cancela com esta aqui. Então, restaram esta parcela, esta, esta e esta. Quatro parcelas. Então, vai ficar 3 raiz de 3. Lembrando, 3 raiz de 3 ao cubo é 3 vezes raiz quadrada de 3. Então, nós temos... Aliás, aqui, então, ficou da mesma forma aqui, só tirando os termos que nós anulamos. Isto aqui é 3 raiz de 3. Então, vai ficar assim, ó. 3 raiz de 3, mais 3 raiz de 3, mais 3 vezes raiz de 3, mais 3 raiz de 3, dividido por 8 raiz quadrada de 3. Somando isto aqui, eu tenho 12 raiz quadrada de 3, dividido por 8 raiz de 3. Simplifica a raiz de 3 com raiz de 3. Sobraram no numerador 12, denominador 8. Então, o terceiro termo da frequência de Fibonacci, aplicando esta expressão, deu exatamente 12 oitavos, que é diferente de 2. Então, não podemos obter os elementos da frequência de Fibonacci, aplicando esta forma. Então, este item aqui está errado. Questão bem trabalhosa de um concurso da Fundação Sebrasp para o concurso da Petrobras em anos anteriores. Gostaram? Então, faz sua inscrição no meu canal. Ative o sininho, assim vocês receberão as notificações das demais videoaulas. Gostaram? Dá um like. E vocês que estão estudando para este concurso da Petrobras, acessem a playlist Concurso Petrobras Banca Sebrasp. O link encontra-se na descrição desta videoaula. Espero que vocês tenham gostado e até as próximas.